Jesus, Jesus, nosso Senhor O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar, está aqui, está aí na sua casa Está na rede católica da igreja, está na evangelizar é preciso Vamos lá Ricardo, está no céu, vai, força Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Que bom, que bom estar entrando na sua casa, na sua vida Nessa alegria do amor de Deus Aqui na rede católica da igreja Evangelizar é preciso sempre e cada vez mais Gosto muito quando o padre Reginaldo Nos seus programas de rádio, de TV, nas missas Nos desafia a algo grande Há algo que precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus E agora nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus Na tua vida para que você se torne um associado Se você já é Dobre a sua contribuição Aumente o quanto você puder Se você conseguir mais sócios Mais associados, mais gente Para evangelizar Nós precisamos da sua ajuda O padre está nos desafiando Nós estamos desafiando você agora Junte-se A sua fidelidade vai fazer com que nós possamos evangelizar Milhares de famílias em toda a nação brasileira Pela rede católica da igreja 0 operadora 4132216060 Atendeu? Dígito 1 E assim você pode já fazer a sua contribuição Já pode dizer Eu quero aumentar Eu quero apresentar aqui tantos novos sócios Tantos novos associados Tantos novos evangelizadores Porque nós queremos com você construir essa história 0 operadora 4132216060 Dígito 1 Uma outra maneira Adquira os produtos da missão A poder de Deus Que também nós precisamos da sua ajuda www.ironispuldaro.com.br Você entra na nossa loja virtual E nós evangelizamos com você Eu gosto de estar aqui Na rede católica da igreja Pelo profissionalismo Pela seriedade Pela ousadia de conquistar almas para Deus Por isso que nós queremos Disponibilizar O programa A Poder de Deus E todos os nossos programas Aí no Youtube Basta você acessar Com muita facilidade TV Evangelizar Oficial E você pode pegar o programa A Poder de Deus No seu smartphone No seu celular No seu tablet A qualquer hora do dia Isso é ousadia Isso é valentia missionária E que depende da sua ajuda 0 operadora 413221606060 Dígito 1 Ajude-nos a evangelizar Participe dos nossos combates Venha com a missão A Poder de Deus Toda primeira e segunda quinzena Aí você entra nos combates Pelas suas causas impossíveis No nosso endereço do Facebook Do Twitter Ou na nossa página social www.facebook.com Nós queremos evangelizar com você Também queremos pedir para você Mandar o seu pedido de oração O seu testemunho é muito importante É só mandar o seu e-mail A Poder de Deus A Poder de Deus Arroba gmail Porque nós temos o ministério Nós temos as famílias Nós temos você associado A Poder de Deus Também com a missão Cantando O Ricardo O André O William Que está aí ajudando A gente nessa graça De evangelizar Meu amado Meu amado O que é que faz você tocar Essa bateria Fala pra nós Fábio Fala O que é que leva você Tocar essa bateria Fala nas baquetes aí Pra nós Vai Toca aí Quero ver Todo mundo junto com o Fábio Vai lá Vai Olha só gente Olha que coisa linda Vai Antigamente era um barulhão De bateria Hoje nem o barulho A gente escuta Só você que está em casa Está escutando Vai Desce esse dedo aí No teclado Vai André Nas cordas aí No contrabaixo O Ricardo no violão Está no céu Está em todos os lugares Na extensão Do infinito Oh meu Deus Todo poderoso Diante do nome de Jesus Que está em todos os lugares Todo joelho Deve se dobrar Ricardo Todo joelho No céu Aqui na terra E até mesmo No inferno Se dobra Quando se invoca O nome de Jesus É por isso que Nós dobramos o joelho Aqui no programa Poder de Deus Pedindo para as causas Impossíveis De todos aqueles Que estão conosco Verdade Porque quando invocamos O nome de Jesus Deus age Ele age Ele vem em socorro Dos fracos Necessitados Nós não estamos Brincando de evangelizar Olha o que fala Santo Padre Pio Respondamos Solistos A chamada de Deus Para a causa do bem Cada um cumprindo O próprio dever Que coisa impressionante Trazemos aqui Junto com essa mensagem Do Padre Pio O testemunho de hoje Da Edna de Itu São Paulo Ela testemunha A graça recebida Pois queria muito Abrir um negócio próprio Após um longo tempo De oração Essa graça Foi alcançada E hoje Ela tem uma sorveteria Para a honra E glória O Senhor leva a gente Para chupar sorvete Agora né Recebeu a graça Partilha da graça Com os irmãos aqui Que estão com a garganta seca Com vontade de um sorvetinho Que delícia Parabéns pelo seu testemunho Também o pedido de oração Da Daniele Irumi Peço que você ore Por minha família A Lívia Ela precisa Da cura e libertação Amém Assim seja Eu vou levar Esse pedido agora Aqui junto A Nossa Senhora De Uto Carmo A Relíquia da Beata Helena Guerra De Santo Padre Pio E quero orar Bendizer a Deus Pelo testemunho da Edna E também pela Daniele Quero dobrar os meus joelhos E invocar o nome Santo de Jesus Pelos merecimentos Do nosso batismo Em comunhão Com o Papa Francisco Com toda a igreja Em nome de Jesus Pelo sangue Aspergido Em cada uma Das chagas Do teu corpo Faz o milagre Senhor Olha quanta gente Suplicando Mãe querida Ajuda-nos Com a tua intercessão Eu te convido Dobre o teu joelho Em casa E toda a língua proclamará Que Jesus Clame Ergue teus braços Pro alto Pega o teu terço Pega a palavra de Deus Na fé Na fé Proclame Todo joelho Todo joelho se dobrará E toda a língua proclamará Que Jesus Cristo é É o Senhor O Senhor E ela Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Milagre Milagre certos Milagre certos Eu vejo a mão do Senhor Tocando sobre toda uma família Desesperada Agoniada Porque houve um vento muito forte Aí na sua cidade E a casa de vocês Descobriu inteiro O telhado saiu inteiro E todas as coisas molharam E vocês estavam desesperados Porque tinham perdido tudo Deus vai dar Dez vezes mais Do que vocês perderam Em bênção Em graça Em prodígios E milagres Porque vocês invocaram O nome santo de Jesus Eu vejo o Senhor Tocando sobre uma pessoa Que fez uma cirurgia E há dez anos Não cicatrizava Essa cirurgia Ela vai fechar Nos próximos dias Para a glória do Senhor E você nem a sonda mais Vai usar E você vai voltar A ter uma vida normal Para a glória do Senhor Eu vejo o Senhor Tocando em você Que sofria Que melipcia E o Senhor está curando você Agora realizando o milagre Na sua vida Receba a cura Em nome de Jesus O Senhor está curando pessoas Com problema de circo Circose Receba a cura Em nome do Senhor O Senhor também está curando Pessoas que sofriam De hemorroide Receba a cura Depois de tanto sofrimento O Senhor está curando Um homem Chamado Gervás De câncer De próstata Receba a cura Filho Você vai ligar Para nós Contando o testemunho O Senhor está curando o Senhor O Senhor está curando o Senhor O Senhor está curando o Senhor Paz nos leitos das casas Entra nas famílias Entra Senhor Nessa causa impossível Nada poderá Vai Canta Canta Porque Deus vai Fazer o milagre Prepara o teu coração Para falar Lá e cá Nós voltamos Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tenho um nome e é Jesus Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus 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 Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. O Senhor está curando uma pessoa que se feriu, se queimou só da cáustica, no rosto, e você já não enxergava nada depois desse acidente do seu olho. E eu vejo Deus tirando a escama da ferida do seu olho que tinha sido perfurado. E Ele te devolvendo a visão e curando a pele das feridas que ficaram por essa queimadura. Receba a cura em nome de Jesus. Nada poderá, canta. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Olha o que São Paulo nos fala, meu amado, na palavra de hoje. Algo sobrenatural. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Podíamos pegar todo esse capítulo 2, mas eu quero ficar com o versículo 10 e 11 que diz assim. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame e confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é uma verdade irrevogável, absolutamente certa. Jesus Cristo é o Senhor. E quando eu acredito nisso, eu sou liberto dos medos, do cansaço. Eu consigo caminhar sobre as águas. Eu consigo enfrentar as tempestades. Eu consigo enfrentar os homens. E não temo a nada e a ninguém. Porque diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. Eu tenho ido muito em missão para a Europa, para a Itália, para a Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça. Na Itália eu tive contato com um mosteiro e eu vi a história de um monge chamado Monacário. Monacário era alguém que tinha locução com o demônio. Como Santa Gema Galgani, como Santo Padre Pio e outros santos que conhecemos. E o demônio tentava Monacário, o demônio tentava ele sexualmente. E ele para vencer a fragilidade da sua sexualidade. Ele chegava a ficar sem roupa na baranda da sua cela de madrugada. A 6, 7, 8, 9, 10 graus negativo. Para vencer. E ele vencia o demônio. E o demônio vivia dizendo que ia tirar a vida dele. E ele vencia aquele espírito de morte. Porque ele acreditava e proclamava diante das acusações do demônio. Que Jesus Cristo é o Senhor. E um dia o demônio chegou para o monge Monacário e disse para ele. Olha Monacário, eu tenho feito de tudo para destruir a tua vida. Para fazer você perder a fé. Mas você tem três coisas que me assustam, disse o demônio. Primeiro, você é humilde. Segundo, você ora. Terceiro, disse o demônio ao monge Monacário. Você vive de joelho no chão. E o demônio continuou falando com ele e disse. A tua humildade eu consigo até imitar. Eu não consigo ter humildade. Mas eu consigo imitar a tua humildade. A tua vida de oração, eu consigo até suportar. Mas tem uma coisa em você. Que eu não suporto. E freio, monge Monacário, disse ao demônio. O que que você não suporta em mim? E o demônio disse para ele. Eu não suporto os teus calos do joelho. Porque você vive de joelho no chão. Você dorme de joelhos ao pé da cama. Acorda. E a primeira coisa que faz é se prostrar. Durante o dia vive ajoelhado diante do sacrário. E eu nem joelho tenho para me ajoelhar, disse o demônio. Quer vencer o mal da tua vida? Joelho no chão. Muitas pessoas querem começar um ano, um tempo. Com o pé direito. Não importa o pé direito ou o pé esquerdo. Comece com o joelho no chão. É vitória certa. Porque diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra no céu, na terra e no inferno. E toda língua deve proclamar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu me lembro de uma situação, que a mãe trouxe a criança desacordada, praticamente morta. E disse, o que eu faço? E o Senhor disse, alzira o nome dela. Ajoelha. E eu me ajoelhei junto com aquela mãe. E oramos. E em segundos, a criança voltou à vida. Qual é o seu impossível? Nada pode te abalar. Essa palavra de São Paulo dá essa garantia. Paulo era alguém que matava os cristãos. E começou a anunciar a boa nova. Porque entendeu que tinha que se prostrar diante da graça do Senhor que falava com ele. Proclama o Senhorio de Jesus sobre o teu impossível agora. Seja o que for. Esse nome tem poder. Esse nome cura. Esse nome salva. Jesus. Jesus. O nome de Jesus é a maior oração de exorcismo. A mais potente. Proclama. Jesus. O Senhor está curando e libertando mulheres com tumores no útero. E eu vejo também o Senhor curando uma mulher que há muitos anos sofria de uma ferida no órgão genital. E Deus está curando você. E essa ferida vai desaparecer. Eu vejo o Senhor tocando sobre um homem que quebrou o braço. E o osso do braço não grudava. Você tinha problemas nos ossos. Ossos frases. Que quebravam facilmente. E depois de muitas quebraduras, esse braço não grudava mais. Mas a partir de hoje nunca mais você terá uma quebradura. E esse braço vai grudar o osso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus receba a cura. Eu vejo o Senhor tocando em uma mãe que está pedindo pela vida do seu filho que está enfermo. Você está agora no hospital, na frente da TV. Com a mão sobre a cabeça do seu filho que está em coma induzido. O Senhor está tocando agora e você verá o milagre. Seu filho não morrerá. Porque você invocou o nome poderoso de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Eu vejo uma mãe chorando em cima do filho no hospital. Que caiu de um muro, de uma seca. E fraturou. Três vértebras da coluna. E pela medicina. Ele também tinha afetado a medula e não ia mais andar. Mãe. As tuas lágrimas são. A ação poderosa do nome de Jesus sobre o teu filho agora. E ele vai levantar-se dessa cama. E em poucos dias vai estar andando para a glória do seu contrário. Todo o diagnóstico médico. Mãe, louve a Deus. Glorifique o Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Porque ele já fez o milagre. O nome de Jesus está operando graças. Em empresas. Em pessoas desempregadas. Em pessoas que estavam na penitenciária. Em pessoas que estavam sem casa. Em pessoas que já não tinham mais o que comer. Louve a Deus. Porque diante do nome de Jesus. O teu impossível se torna possível. Obrigado Senhor. Obrigado Ministério. Deus abençoe. Deus derrame abundantemente prodígios e milagres. Obrigado você de casa. É muito bom saber que você está aí. E é muito bom saber que em nome de Jesus. Nós podemos contar com você. Estão aí os nossos telefones. Essa obra precisa de você. Seja um associado. Seja um sócio. Evangelize conosco. Ligue agora mesmo. Não deixe para amanhã. Ligue agora mesmo nesses telefones. Se você já ajudava essa obra. Aumente a sua contribuição. Ou consiga outros. Para que nos ajudem a evangelizar. Em nome de Jesus. Até o próximo programa. A poder de Deus. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória. Tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória. É Jesus. 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 Nosso Senhor.